Olá pessoal, vamos estar fazendo mais um vídeo aí para vocês com as nossas varas iônicas. Vou mostrar para vocês, a gente vai colocar essas moedas aqui ó, em um certo lugar aí, e vocês vão ver que ela vai marcar exatamente o lugar onde está essas moedas. Mas eu quero falar para vocês também, que muitas vezes as varas iônicas podem cruzar em outro lugar pessoal, não é por nada não, é porque muitas vezes eu coloquei ali ó, por exemplo, mas pode ter outro objeto enterrado em algum outro lugar, entendeu? E às vezes as varitas iônicas cruzam em algum lugar, se elas cruzarem no lugar que você não esperava, esse é o lugar mais provável que está o objeto, porque muitas vezes você vai fazer uma pesquisa, mas você leva um objeto para as varitas detectarem para você mostrar que elas funcionam, realmente elas funcionam, mas só que você vai enterrar em um lugar, mas quem sabe ali pertinho em outro lugar, mais para a direita ou para a esquerda tenha outro objeto. Então por isso é bom aprender a conhecer e aprender a trabalhar com elas. Não basta você fazer pesquisas, buscas e tal, você precisa saber que elas podem estar marcando outro objeto que você não enterrou, mas que alguém outro enterrou há muito tempo atrás ou que está na terra. Então tem isso aí, não adianta querer que as varitas cruzem exatamente onde você quer, porque muitas vezes o objeto que elas estão localizando não é o que você enterrou, porque aquele que está na terra há mais tempo tem mais energia, está entendendo? Talvez você enterrou aqui, mas a 10 metros ali tem um ouro enterrado. E aí, o que você quer que a varita faça? Quer que mostre o seu objeto ou aquele que está na terra? Vai mostrar o que está na terra. Mas vamos tentar fazer uma pesquisa aqui, mostrar para vocês como elas funcionam e a maneira de trabalhar com elas. E aí, vamos lá. E aí, vocês podem ver, elas cruzam exatamente em cima das moedas que eu deixei enterrado. Mas se tiver outra coisa, outro objeto, elas vão cruzar também em outro lugar. Agora eu vou andar, vou continuar andando. Vou continuar andando em frente para vocês verem que elas, normalmente, o dever delas é virar para trás, depois que eu passo o objeto, a não ser que tenha outro objeto para frente, pessoal. Olha aí, pode ver, elas estão se abrindo já. E as duas viram para trás, para indicar que eu já passei do tal do objeto, certo? Olha, vocês podem ver, não precisa você fazer nada, elas fazem tudo. Você só carrega as varetas com as mãos na posição. Os cotovelos encostados nas costelas e as varetas firmes em uma posição horizontal, tipo assim, mais ou menos 25 centímetros, 30 centímetros, uma afastada da outra, tá? Agora eu vou ir daqui para lá para vocês verem, ó. Eu acho que vocês conseguem me ver aqui também, né? Olha aí, chegando aqui, elas já vão cruzando, ó, pessoal. Elas cruzam em cima das varetas, em cima das moedas aqui, ó. Não tem como enganar, entendeu? É uma coisa que vocês podem fazer aí e vocês mesmos vão ver que o varete único funciona. Só que o que eu quero tirar de vocês, muitas vezes, é a dúvida. Olha aqui, ó. Eu estou indo nessa direção aqui, em direção a câmera. Não tem nada para elas encruzarem, elas não vão encruzar. Mas se passar provavelmente em cima da câmera, elas vão encruzar. Tá? Provavelmente elas vão encruzar em cima da câmera. Olha, já encruzaram, ó. Em cima da câmera. Por quê? Porque a câmera também é um aparelho de metal. O celular, né? Então elas vão encruzar. Certo, pessoal? O que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte. Vocês têm que aprender a trabalhar com varetas iônicas. Não estou querendo ser melhor que ninguém. Nem querendo me achar, me aparecer. Só peço que vocês entendam, galera. Que eu quero que vocês entendam. Com carinho mesmo, tá? Não é querer dizer que eu sou melhor, que eu sei mais. Não. Não sei mais que ninguém. Entendeu? Eu sou mais um. Eu sou mais um lutando junto com vocês. O que eu quero explicar é que muitas vezes você vai e coloca um objeto lá no lugar. E vai dizer, ah, vou fazer uma prova se essa vareta funciona bem. Só que você tem que entender que ela pode encruzar em outro lugar e não no lugar que você colocou. Porque, de repente, tem outro objeto na Terra, mais para lá ou mais para cá, entendeu? Que você nem sabe. E elas vão encruzar porque elas sabem. Entendeu? As varetas vão saber. Entendeu? Agora, tem outro projeto das varetas iônicas aí, que eu posso deixar claro para vocês. Se vocês acreditam, funciona. Se vocês não acreditarem, não funciona. Tá? Se você acredita, então você pode pesquisar com varetas iônicas por voz. Entendeu? Por voz. Por exemplo, se eu colocar a minha aliança, ela tem ouro. Certo? Se eu colocar essa aliança e ela tem ouro, tá, pessoal? Ou qualquer objeto de ouro em um lugar. E eu dizer para as varetas iônicas. Varetas iônicas, só encruzem em cima daquela aliança de ouro. Tá? Ou então, se você vai pesquisar num lugar, você fala, varetas iônicas. Se concentra bem, tá? E fala, varetas iônicas, só encruzem em cima de ouro. Onde tiver ouro. Elas obedecem por voz, tá, pessoal? Elas obedecem seu comando. Porque isso aqui funciona como um pêndulo. E o pêndulo funciona de acordo com suas palavras. E a varetas iônicas também. Mas vai depender muito de você. Da sua concentração. Da sua cabeça, da sua mente. Como você está. Não está nervoso, não está estressado, não está bravo, não está apavorado, não está indignado, brigou em casa, está com algum problema. Daí não adianta. Tem que ir tranquilo, relaxado, em paz, plena paz, tá? Aí vocês podem falar com as varetas iônicas, igual o pêndulo, e vai funcionar. O pêndulo precisa de concentração. É praticamente jejum. Entendeu, pessoal? Praticamente em jejum, fazer esse trabalho com bastante humildade e paz mesmo. Muita paz. Aí você vai ter êxito nesse trabalho. Tá ok? Então, pessoal, a gente vai... Logo já vai encerrar esse vídeo aqui. A gente volta daqui a pouquinho com vocês. Com mais alguma coisa nas varetas iônicas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisa. A gente vai dar uma passadinha com esse detector aqui. A gente vai tirar. Eu vou tirar daqui. Eu vou tirar aquelas moedas dali. Mais uma coisa. Eu vou deixar claro pra vocês. Quando for fazer pesquisa, não leva celular no bolso. Se você vai gravar com o celular, vai ficar longe gravando. Não leva moedas, objetos de metais. Até a fivela da cinta, gente. Até a fivela da cinta, se é de metal, pode te atrapalhar na tua busca. Porque o aparelho pode se confundir. Principalmente as varetas iônicas se confundir com a fivela da cinta. Com o relógio de pulso. Aliança. Então, quando vai fazer busca, pesquisa, evita levar o máximo... Evita o máximo de levar objetos de metal. Tá bom? Arma. Até o facão. Então, quando você vai fazer uma busca mesmo, rastear mesmo, é bom você não estar nem com o facão na cinta. Claro que tem que estar por perto. Nos matos não dá pra andar sem facão. Mas se vocês estão em dois ou três, aquele que vai fazer as buscas, pesquisa, deve estar meio sem nada de metal. Beleza? Então, é muito fácil entender, galera. Olha aqui. Só que muitas dessas coisas aqui são coisas que a gente já achou, né? São muitas moedas aqui. Nem todas, tá? Mas grandes partes aqui são coisas que a gente achou. Ali na minha mochila tá cheio de coisas que já achei. E tem muita coisa ainda pra achar por aí. Eu já achei muito objeto, muita coisa. Faca, né? Faca, bomba. Achei uma época, faz tempo já, achei uma bomba de ouro e prata. Era prata e ouro, mas eu achei. Então, pessoal, tem muito ouro na terra. Tem muita prata na terra. Tem muita coisa. Valeu, galera. Muito obrigado aí, ó. Eu vou só guardar aqui e já volto com vocês, tá, pessoal? No próximo vídeo aí, um abraço a todos vocês, né? Deus abençoe. Eu só vou guardar isso aqui e já volto sem encerrar. Olha, galera. Eu levo minha bolsa com uma coisarada aqui dentro. A maioria que tem dentro aqui, uma grande parte aqui, é coisas que eu já achei na terra. Peças, ferramentas. Eu tenho um monte de coisa que já são encontradas, né? Que eu acho aí, dentro de arruelas, parafusos, porca, eu vou guardando. Eu tenho um monte de coisa que eu já achei e muita coisa eu já perdi também, né? Pessoal, eu vou... O próximo vídeo nós vamos fazer com um detector rastreador, tá? Mas eu vou fazer aqui mesmo, nesse lugar, para mostrar para vocês como vai funcionar o negócio. Só um instantinho aí, gente. Já volto com vocês. Obrigado por assistir o vídeo. Tchau, pessoal.